Hoje, na nossa quinta-feira do quadrinho BR, eu vou apresentar para vocês os trabalhos do Irapuan Luiz. Um artista muito bacana, eu conheci ele através do Instagram e ele enviou aqui as publicações dele desde 2011. E eu vou mostrar tudo para vocês, inclusive vai ter um plástico. Eu vou tirar de dentro do plástico um quadrinho, o mais recente que ele publicou e tem notícia boa. Fica por aí, até logo depois da nossa vinheta. Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te fazer um pedido, um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente e você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui, tá bom? Bom galera, olha só que bacana, conheci um artista muito legal, a gente conversou bastante ali pelo Instagram. Estou falando do Irapuan Luiz, um cara batalhador que tem aqui algumas publicações e ele enviou para a gente aqui em forma de cortesia. E um desses livros aqui, um desses quadrinhos aqui, você pode ganhar também. Basta entrar em contato com o Irapuan e ele vai enviar para você gratuitamente. Todo mundo que pedir, se ele estiver lá ainda em estoque, ele vai enviar para você gratuitamente, cobrando apenas os custos de envio, porque se trata de uma obra subsidiada, uma obra que provavelmente ele participou de alguma licitação pública, fez a publicação, então ele não vende esse quadrinho, porque ele já recebeu pela produção, então ele distribui esse quadrinho para todos os interessados. Olha só que bacana, daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês qual que é, tá bom? Antes de continuar aqui, eu só preciso colocar aí aqueles dois pontos que quem já acompanha o canal conhece. A gente está desmonetizado, passamos aí já o primeiro mês desse gancho que o YouTube colocou a gente. Tenho mais dois meses pela frente e depois mais um período aí, né? Eu vou solicitar a volta da monetização, aí tem aquele prazo de avaliação, eles vão liberar, só que aí depois demora acho que mais quase um mês para voltar a efetuar os pagamentos. Então a gente está num período bem difícil aqui, eu deixo a minha chave Pix durante esse período que eu estou desmonetizado, eu estou deixando a chave Pix aqui, quem puder me ajudar com qualquer valor, para a gente manter as coisas do canal, tá bom? Inclusive eu estou fazendo agora as lives através do StreamYard pago e estamos no segundo mês do StreamYard pago e esse primeiro mês anterior e esse segundo agora só consegui pagar graças à contribuição de inscritos aqui do canal via Pix. Teve inscrito que inclusive fez uma contribuição muito bacana, estava faltando um valor para completar os 130 reais que eu preciso, ele foi lá e pá, fez a contribuição do valor total. Eu não vou divulgar o nome aqui porque eu não tenho essa autorização, mas eu estou tabulando todos esses inscritos que estão me ajudando. Lá na frente eu vou pensar uma forma de agradecer, tá bom? Eu não sei se eu faço algum tipo de envio de revista Calafrio autografada para aqueles que fizeram a contribuição no valor maior, eu não sei, estou pensando ainda, tá bom? Mas quem puder me ajudar, porque a partir de agora, até o final desse mês, eu preciso juntar mais 130 reais aí para conseguir pagar o StreamYard do próximo mês, tá bom? E de forma permanente, essa aí eu preciso sempre dessa ajuda, que é os links da Amazon. Eu deixo na descrição do vídeo também um link geral do canal, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não afeta em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, galera, vamos lá, vamos conhecer aqui o trabalho do Irapuan. Olha só que bacana, ele mandou aqui, ó. São quatro quadrinhos e um livro ilustrado. Olha só que legal. Eu vou começar mostrando esses dois quadrinhos aqui, que é o Assombrado Retumbante. Olha só, volumes 1 e 2. Muito legal, são quadrinhos de terror, obviamente, né? Já deu para perceber aí. E são quadrinhos assim, ó, bem independentes, tá bom? Foram publicados lá nos anos de 2011 e 2012. E o diferencial desse quadrinho aqui, olha só que legal, eu vou comentar com vocês. Essas edições aqui têm a primeira história sempre do Irapuan Luiz e as demais histórias de alunos do curso de artes. Olha só. Então, os alunos dele, à época, eu não sei se esse projeto continuou ou não, né? Mas os alunos é que publicavam, produziam as histórias que seriam publicadas aqui. Então, assim, eu não li ainda esse material, tá bom? Mas, assim, folheando aqui a gente percebe que é um trabalho... Tirando o trabalho do Irapuan, os demais são trabalhos amadores. Mas olha, uma galerinha aqui que eu vejo que tinha um futuro. Não sei se continuaram no ramo aí dos quadrinhos. Então, esses dois quadrinhos aqui, ó, assombrado, retumbante, volumes 1 e 2. Depois, nós temos aqui uma trilogia que o Irapuan falou pra mim, que é uma trilogia em que ele dedica a mostrar as belezas da história da China. Olha só que bacana, que negócio interessante. A gente tem aqui, ó, esse livro ilustrado chamado Sopro do Céu. Olha só. É um livro bem fininho. Não deve ser muito caro, tá? E é um... Obviamente, o meu veio aqui, ó. Desculpa, hein? Uma dedicatória, um autógrafo. É um livro ilustrado. Olha que legal. Então, nós temos aqui ilustrações e textos, né? Ó, muito bacana. Não tem muitas páginas. É um livro que a gente lê rapidamente. Inclusive, eu vou pegar o meu pra ler esse próximo final de semana. Então, tá aqui também feito ali, ó, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. Curitiba, eu acho. Eu acho, pelo menos, tem aqui o brasão da Prefeitura de Curitiba. Olha só, que legal. O próximo que a gente tem, aí sim, é um quadrinho. E olha, um quadrinho muito bem acabadinho. A jornada de Xuanzang. Deve ser algum personagem histórico, né? Lá da China. Olha só. Que bacana. É a edição muito caprichadinha. A capa papel cartão. Ela tem toda uma laminação aqui, uma plastificação na frente, né? Vou até tirar um pouco assim pra sair do reflexo. Olha só. Cara, que coisa interessante, ó. Aqui conta assim, ó. A história do monge Xuanzang, conforme narrado por ele mesmo e compilado em seu discípulo Huili. Entre os anos 645 e 664 da Era Comum. Roteiro, arte e letras de Irapuan Luiz. E a edição é do Didi Fiorucci. O Didi, ele é filho do Irapuan. Olha só. E na verdade, uma curiosidade bem bacana que o Irapuan me contou. Todos esses quadrinhos aqui são produzidos praticamente em família. O Irapuan, ele faz ali o roteiro, a arte. A esposa dele faz ali o balonamento, as letras. E o Didi, toda a parte de editoração. Então, são quadrinhos familiares. Olha que coisa bonita, galera. Que legal. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Muito boa a gramatura. E olha isso aqui, ó. Olha que arte linda. É um negócio espetacular, pessoal. Cada página aqui, ó. Cada quadro da história seria aí um belo quadro decorativo. Olha que coisa linda. Eu fiquei muito bem impressionado com essa edição aqui, ó. Que legal. Segura um pouco aí. Daqui a pouquinho eu inverto o ângulo da câmera e mostro essas edições bem de pertinho. Principalmente esse aqui, ó. Essa aqui é uma edição capa dura. Olha só. Que legal. Bem bacana, né? Aqui o nome da edição é Virtude. Essa aqui ainda está plastificada. Essa aqui é a publicação mais recente. Foi lançada no final de 2023. E essa edição aqui, ó. Atenção, pessoal. É distribuição gratuita. Você só vai ter despesa com custos de envio. Tá bom? Então, é só entrar em contato aí com o Irapuan. Tô deixando aqui na tela. E deixei também no campo de descrição as redes sociais do Irapuan. Tá bom? É só entrar em contato com ele. Fala que viu aqui no canal Milhas e Milhas. E ele vai passar o Pix dele. Eu não sei como é que ele vai fazer. Pra você fazer ali o preço do envio. Deve ser aí a faixa de 15 reais, 20 reais. Um envio. Eu não sei. Depende da sua localidade no Brasil. E ele vai te enviar gratuitamente essa edição. Olha só. Que bonita. E essa aqui vocês viram aí. Acabei de tirar do plástico. Não vi ainda, hein? Tem aqui, ó. Aqueles plastiquinhos, né? Vou pôr ali do lado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A edição é capa dura. A guarda toda branca. O miolo também, ó. Em papel couché. Muito bom. Olha só. Que legal. Índice. Olha que bacana, pessoal. Que legal. Vou pular mais algumas páginas aqui, ó. Olha isso. Olha que arte. Linda. Linda. O Irapuan é um ilustrador assim, ó. Gigantesco. Gigantesco. Que trabalho lindo. Lindo mesmo. Tá aqui. A publicação tem... A publicação tem... Vamos dar uma olhadinha aqui. Tirar o outro plastiquinho. Fica aí. Essa publicação tem... Vamos lá pro final. 140 páginas, mais ou menos, né? A história vai até a página 132. E depois nós temos alguns extras aqui, ó. Linha do tempo, das dinastias. Cara, que trabalho minucioso. Olha só. Textos, né? Para textos. Que coisa linda. Espetacular. Espetacular. E aqui tem um pouco sobre a galera da produção do livro, né? Então nós temos aqui pequenas biografias, né? Do próprio Irapuan, que fez o roteiro e ilustrações. A Michele Fiorucci, ou Fiorucci. Letras e design do livro, que é a esposa dele. O Didi Fiorucci, que fez a edição, assistência de arte, textos sobre as dinastias e texto da contracapa. E depois tem também participação do Guilherme Machado e do Hector Lima. Galera, que edição espetacular. Olha isso aqui. Que coisa linda. Vamos fazer o seguinte. Eu vou inverter o ângulo da câmera. Vou mostrar rapidinho as outras duas edições, né? Que compõem aqui essa trilogia da China. E essa outra aqui, mais detalhadamente. Porque, afinal de contas, é a mais atual e aquela que você pode ganhar. Basta entrar em contato com o Irapuan. Se segura aí que eu vou virar a página aqui, ó. Vamos! Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui, ó, o trabalho do Irapuan. Essa aqui eu vou mostrar só pra vocês verem mais ou menos como é, né? Assombrado Retumbante, que era aquele projeto que eu comentei, em que ele fez com os alunos de arte dele. Olha só que bacana. A primeira história aqui é do próprio Irapuan, né? Olha só. E as demais histórias, a gente já vê aqui, que são os traços dos alunos. A edição é bem pequenininha, tem poucas páginas. Deve ter aí umas 14 páginas, mais ou menos. Olha só que bacana, né? Olha só. Então, isso aqui, publicado lá, entre 2011 e 2012. Agora, vou mostrar pra vocês, então, a trilogia que conta sobre a China. Olha só que bacana. O livro ilustrado aqui, ó. Sopro do Céu. O livro é bem fininho, tá vendo, ó? Muito bacana. Olha só. Apresentando conceitos pouco conhecidos no Ocidente, mas que possuem vasta importância e profundidade na cultura tradicional chinesa. Sopro do Céu nos leva em uma jornada cativante, acompanhando as dúvidas e esperanças de Yuan, um homem comum que, por meio de um acidente, vai de encontro ao seu destino. Olha só. Que bacana, que bacana. Muito legal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A edição, capa cartão, né? O papel aqui parece que é o pólen. Olha só. E aqui, olha que bacana. Livro ilustrado. Olha só. Que legal. Aqui o Yuan. O personagem. Deve ser ele. Eu não li ainda o material. Mas olha só. Que coisa incrível, né? Depois nós temos aqui, ó. O quadrinho. A jornada de Xuanzang. Um quadrinho pessoal. Olha, eu fiquei impressionadíssimo, viu? Muito bem acabado. Simplesmente incrível. E aqui tem, ó. O monge Xuanzang viveu há mais de 1400 anos na China durante a dinastia Tang. Motivado pelas discrepâncias nas traduções chinesas das escrituras budistas na época, resolveu viajar até a Índia em busca dos textos originais. Mas contra todas as ordens da corte imperial, viajou sozinho por grande parte dos 16 mil quilômetros percorridos durante 16 anos. A vida e obra de Xuanzang inspiraram gerações. O romance Jornada ao Oeste, uma interpretação fictícia e poética de suas viagens, é um dos grandes clássicos da literatura chinesa e já foi adaptado muitas vezes em filmes, mangás e animes. Porém, a história real da jornada não é menos emocionante e repleta de elementos fantásticos e experiências espirituais. Olha só que bacana, pessoal. Que coisa linda. Edição papel cartão. A edição é toda em papel cuchê. Olha só. Essa foi publicada em 2022. E olha só as ilustrações. Que coisa linda, né? Então vou mostrar aqui para vocês um pouco das ilustrações. Um trabalho assim, ó. Muito legal, viu? Muito bacana mesmo. E por fim, né? A obra derradeira aqui. Foi lançada agora, final de 2023. Olha só que coisa bonita. Virtude. Histórias da China Antiga. Edição em capa dura. Alombada. Irapuan Luiz. Olha só. Essa edição aqui, pessoal, lembrando, é de distribuição gratuita, tá bom? Então basta entrar, ó. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura. Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, essa edição não é vendida, tá bom? Não é vendida. Você entra em contato com o Irapuan, arroba, irapuan.luiz.hq. Fala que viu aqui no canal Milhas e Milhas, para dar uma força para a gente, né? E ele vai enviar para você essa edição aqui, ó. Linda, 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 linda. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que legal. Também papel coché. Ótima gramatura. Aqui tem um texto, né? E olha só as artes. É simplesmente espetacular. O Irapuan é um grandíssimo artista. Olha isso. Quadrinho aí com uma pegada diferente. Uma pegada bem bacana, né? Ó, bem bacana. Eu não sei se a técnica aqui é o guache. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Eu fiquei impressionadíssimo. Muito bem impressionado. Com essa HQ aqui, ó. Espetacular, pessoal. Muito bacana. Eu vou lá no finalzinho. Para a gente ver ali que tem um paratexto lá no final. Aqui, ó. Isso aqui que eu comentei com vocês, né, ó. A linha do tempo das dinastias, ó. Dinastia. A história antiga. História imperial. Olha só que bacana. Foi quebrando ali, ó. Todas as dinastias. Pelos anos, ó. Que legal, cara. E aqui acho que vai até 1911. E depois nós temos aqui esse paratexto, né? Escrito aqui pelo Didi. Muito legal. E aqui, então, as biografias, né? Dos artistas envolvidos aí. Olha que bacana. Simplesmente fantástica. Luiz, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade de conhecer o seu material. Em breve eu vou ler o seu material. E muito provavelmente algum deles aqui vai estar concorrendo ao nosso prêmio canal Milhas e Milhas da HQ Independente. Tá bom? Bom, galera. Se segura aí que eu vou virar a página aqui, ó. Para a gente encerrar o nosso vídeo. Segura aí, ó. Vambô! Tá aqui, então. Então, conhecemos aí, ó. A obra do grande Irapuan. Um cara muito gente boa. Pouco que eu conversei com ele ali pelo Instagram. Um cara muito solícito. Um cara muito bacana. Muito bacana mesmo. E fez esse carinho para a gente, ó. Enviou todas essas edições aqui. E lembrando, essa edição linda de Virtude, onde você vai conhecer ali as dinastias chinesas e tal. Olha, e material histórico. Não é um quadrinho simplesmente. Aqui você tem um documento histórico sobre a China. Olha só que bacana. E você pode, então, ganhar também esse quadrinho. Isso mesmo. Ganhar. Procura aí, ó. No Instagram. Arroba. Irapuan.luiz.hq Entre em contato com ele. Que você vai receber gratuitamente. Obviamente, você tem que pagar os custos de envio dessa edição aqui. Tá bom? Bom, galera. Era isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Tá bom? E agora eu preciso conversar com você. Que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência. Pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito, muito grato mesmo. Tá bom? Quero te pedir o seguinte. Deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar o like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike. Combinado? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço, segundo voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 1900 vídeos aqui. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas. Fui. Tchau, tchau.